De origem pobre e negro, embora tenham tentado transformá-lo em branco, Machado de Assis é um dos maiores escritores do Brasil, tendo publicado mais de 200 contos, 10 romances, 60 crônicas, entre diversos outros gêneros. Ele foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. De família pobre e sem recursos para estudar, ele era autodidata e começou a escrever aos 14 anos. Chegou a ser tipógrafo e revisor de alguns jornais importantes da época, quando então começou a escrever também as suas primeiras poesias. Logo em seguida vieram os primeiros romances, mas que hoje são tratados como obras menores, comparados ao que ele viria a escrever na sequência. Nesta primeira etapa da carreira, ele evitava entrar em alguns temas complicados, como por exemplo a escravidão, pois isso poderia prejudicar na sua tentativa de ganhar algum destaque. Por causa disso, sua origem acabou sendo negada por muito tempo e ele chegou a passar também por um processo de embranquecimento, como muitos negros daquela época, que tinham sucesso, acabavam sendo retratados como brancos e até mesmo suas imagens eram clareadas. Somente na segunda parte, já no período da Lei Áurea, que ele começa a entrar neste tema e inclusive escreve uma crônica importante chamada Abolição e Liberdade, na qual ele aborda que a forma que a abolição estava sendo feita iria praticamente deixar tudo como estava, que os negros iriam ser libertos para apenas continuar na condição de exploração e miséria, como já ocorria no período da escravidão. Foi também nesta fase que ele escreveu seus livros mais famosos, como Quincas Borbas, Dom Casmurro, entre muitos outros. Neste período, ele foi responsável por trazer o realismo para o Brasil, criticando a burguesia, o seu estilo de vida, e fazendo isso com uma forte dose de ironia e crítica social. Além disso, embora ele tenha vivido no período da monarquia e apenas o começo da república, as suas críticas são referentes a problemas sociais que existem até os dias de hoje, como, por exemplo, as diferenças de classe e o racismo. Sua importância, portanto, passa exatamente por ser um dos primeiros brasileiros a fazer uma visão problematizadora dos fatos e soube usar muito bem a complexidade humana para criar suas narrativas. De origem pobre, sem estudos e ainda sofrendo com problemas de epilepsia, Machado de Assis é importante também para mostrar que a literatura pode ser feita por qualquer pessoa, e não apenas por um membro da elite. Hoje, suas obras são usadas nos principais vestibulares exatamente pela capacidade e qualidade da linguagem. E para quem não sabe, existe um site que disponibiliza de forma gratuita todas as obras de Machado de Assis. Basta você clicar no link que eu vou deixar na descrição, escolher o livro, a crônica que quiser ler e baixar para o seu computador, celular, tablet ou o que você preferir. Machado de Assis morreu em 29 de setembro de 1908, aos 69 anos. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando o outro lado da história. Valeu!